Bom dia, boa tarde, boa noite meu povo minha pova, tudo bem com vocês por aí né? Aqui comigo Marquinhos, Matilde, Voz de Ludo e o nosso amigo CP6, tá tudo bem graças a nós, bom Deus e um cotô, um cotô aqui saindo do cliente, pode virar o perante, deixa eu virar vocês pra frente ó, pronto, vocês aí, viradinho pra frente. Ficamos aqui umas duas horas aqui mais ou menos pra poder carregar e o bom é que carregamos no mesmo dia né, vamos sair aqui no mesmo dia, positivo operante, vamos lá pra terra da vovó com quatro descargas, bom vamos fazer trabalho de, 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 como é que chama? Carteiro, novo cálculo da rota, ó que faz a doana ali ó, valeu gente boa, brigadão aí gente boa, valeu gente boa, brigadão hein, tamo junto misturado, deixou eu, me cedeu a preferência dele ali, então, é uma toquinha velha, 50 cilindrada aqui ó, vamos sair daqui então, pode ir aqui ó, perante minha gente, carguinha feita, lá pra terra da vovó, quatro descargas lá, já saí aqui com a carga alfandegada, que isso é muito bom, isso é aqui ó, é o vias da bagaça, a 300 metros dobre à esquerda aqui, com cuidado com atenção, pra não perder a direção, com cuidado com cautela pra voltar pro braço dela, com cuidado com perícia pra não cair na caneta da polícia eita, meu povo, meu povo, já veio o menino, eita, tamanho do pé de couve ali ó, tem que subir na escada eita, agora deu vontade de pôr uma couve hein, cê tá doido a esquerda rapa, eu trouxe couve, já picada ali já a couvezinha já picadinha ali e boa vamos lá, seguindo aqui em frente pessoal, tô com os container carregando aí também ó e vamos seguir em frente, agora são 16 horas 16 horas e 49, olha o Ford aí ó 16 horas e 49 minutos aí Marcão, mais container do lado de cá, aqui também tem o porto aqui perto aqui o porto do Leixões, porto Leixões, aí o pau quebra aqui nos container aqui ó, é é, e é mesmo nossa temperatura 16 graus e meio vamos ali adentrar na A28 e depois ali procurar também a tal da A4 e depois ali procurar também a tal da A4 pegue a quarta saída essa aqui quarta saída a 30 metros, mantenha a esquerda é, agora é a é a média começar a subir mais após 650 metros saia da rodovia graças a Deus conseguimos fazer aqui a carga tudo hoje vamos ver se eu consigo atravessar 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 a barcaça veia dia 31 veia na virada na virada do ano saia da rodovia saia da rodovia de novo por aqui né A41 Maia, Leixões Felgueiras Praga A3 A3 Praga Aeroporto Leixões Leixões é o porto porto de navio né a cidade do porto é o porto lá de né carga e descarga de navio hoje aí dia 29 29 aqui do mês de dezembro de 2021 qual é a altitude aqui do porto? aqui é terra baixa aqui aqui é região portuária mas a altitude agora não quer informar não agora de 40 metros pirim a 1 km mantenha a direita olha lá A4 a placa aqui ó da direita A4 A4 VRI Leixões A4 Porto Mantenha a direita Porto Aero Aeroporto A650 metros Mantenha a esquerda A650 metros Mantenha a esquerda VRI A2 A4 O que significa VRI? Coloca aí nos comentários quem é daqui do porto O que significa essa sigla? via que é via rápida? via rápida interna? Será isso via rápida interna? Não sei Pode ser né lá VRI Via rápida interna Vai lá É, você fica falando aí Não é galo, os olhos estão Tando branco E passa direto ali Da entrada ali da A4, não, assim, do Vila Real Não, você vê, rapaz Pessoal, meu Deus do céu Esse menino, esse menino Dá trabalho demais, gente Dá trabalho demais, gente Mantenha a esquerda Mantenha a esquerda É essa aqui É pra manter Segue a placa aí, Matilde A4, Vila Real Como diz o outro Diminói, diminói aí a velocidade Tem que uma curvita aqui Meia zangada Pode dar bobeira, não A4, Vila Real A4 já Já adentramos Aqui na A4 Para de serviço De Matosinhos Aqui então já é Matosinhos Então Matosinhos Começando a escurecer 5 horas da tarde agora Inverno Escurece errado Lá na Inglaterra já está um breu Na Inglaterra está escurão já Camisa 10 aqui já falou Que já vai marcar o barco Já vai marcar Maricar essa velha Se tivesse saindo mais cedo Se tivesse despachado aqui mais rápido Se eu for fazer um horário todo Eu vou parar muito tarde Vou parar aqui Querer por volta de 11 12, 13 Dá para as 2 horas da manhã 3 Fogo Estou querendo isso não Sabe Já lá que hoje eu já levantei Muito cedo É só portagem aérea Só vê o negocinho apitando ali Apita duas vezes Porque tem dois aparelhinhos Mas só cobra uma vez A 1 km Mantenha à esquerda Vila Real Vila Real 89 km Braga 47 Emersinte 66 Mantenha à esquerda Mantenha à esquerda Passando aqui Aqui É para ficar do posto faixa aqui? Não é nem dentro Deixa eu ver É Por aqui É para que mês Já tem tempo que isso aqui está cortado Aqui Essa faixa Subidão 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 curto Fih Fih Quero entrar para aí Fih Fih Ex Brigadinho Perca do sinal GPS Perda de sinal GPS Será que vai ter nevada Marquinhos Nessa viagem É rapaz Sei não né Sei não Vamos lá ver Pode até nevar Não ficando preso aí Com a estrada bloqueada Tá bom E tá doido motorista É Isso é verdade Costuma nevar demais aí Até que Até que Eu nunca fiquei parado Assim mesmo Na estrada Assim Por causa da neve Não né Mas já peguei Estrada desviada Por causa da neve Não fica parado Mesmo ali Por causa da neve Não Graças a Deus Essa portagem aqui Essa prata de portagem Que tá aqui agora Ela é triste Ela é triste Por quê? Porque ela tá mesmo aqui No 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 pé do morro No pé do morro Pensa no trem Triste No pé do morro Pega o embalo Aqui ó Tem Tem que Diminuir A velocidade Aqui Por causa do Do morro Ai porra Tem agora Rapaz É uma obra bruta Aqui O que eles estão arrumando Aqui Por que eles vão arranjar Aqui que eu não sei Os caras São armazéns Só pra Dar a crua Sei lá Tem que Tem um pouco mais alto Cidade agora aqui de Valongo Valongo Gondomar É isso aí meu pôr, minha pôr Então nós vamos fazer o seguinte, vamos passar e fechar a conta nesse vídeo É diretamente aqui da autoestrada A4 Passando pela cidade de Valongo Que eu me despeço de vocês Aquele like com o dedão pra cima pra fortalecer nossa amizade cada vez mais Lembrem-se, se for beber, não dirija Se for dirigir, não beba E tudo de bom pra quem acompanha o Marcão Pra quem acompanha também Marcão Estradão lá no Instagram Positivo Operante Nos siga lá também meu pôr, minha pôr Beijão no coração de cada um de vocês Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo Amém E até o próximo vídeo meu pôr, minha bola Fui E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri